Como é o nome da senhora? Meu nome é Fabiane E o seu? Oi, outro Tudo bom? É o da equipe que veio Foi, é, porque nunca vi a mesma equipe não Se tem a terceira A senhora Vocês vêm de novo Vou ter que fazer outra pedida Aí eu não sei Se tiver a terceira Se tiver a terceira A gente não tem essa informação Mas vocês vão ficar sabendo O que vai passar na mídia Provavelmente deve ter Com essa Variante Você está bem Estudando, né? É bebe Aí Então Pronto Rapidinho, tá vendo? Vem aqui um pouquinho Rapidinho Está bem Vem aqui um pouquinho Tchau Vem aqui um pouquinho Obrigado.